Hoje temos muitos assuntos, na verdade eu estou forçando a barra, porque não tem nada acontecendo no BBB. Tem muitos assuntos... Eu assim, eu não concordo muito com isso não, as pessoas estão criticando muito esse Big Brother, que está parado e tal, que não está legal, eu já achei pior, agora eu acho que eu estou gostando, estou começando a gostar do jogo, assim, né? Não, o Usa também está muito empolgado com o BBB, eu já estou, assim, saco cheio, entendeu? Eu não diria muito empolgado, mas eu estou gostando, assim, eles estão, assim, eles estão jogando, né? Eles estão, tipo, na estratégia, pá, ontem depois terminou a prova do líder, eles foram direto ali na paredinha, né, ver os grupos, ver as possibilidades, então nesse ponto, está legal, não está tendo barraco, eles dormem muito. Não tem barraco, gente, o BBB sem barraco, para mim, já... É, é um Big Brother diferente. Tipo assim, a gente tem rivalidades diretas, tipo a Jade e o Arthur... Talvez seja a principal história dessa temporada. É a principal, mas é a principal que não tem barraco. Não tem, é uma guerra fria. Tirando um jogo da Discord há 30 anos atrás, em que eles, né, se alfinetaram pra caramba, nunca mais. Agora é só, assim, quando na hora de votar, que também não se votam. Eu acho que essa foi uma herança, talvez, de Karol Conká, muito cancelada, assim, né, depois que saiu, aí o povo está meio que segurando a barra até agora. O povo não quer, tipo, né, causar, assim... Mas até hoje, tipo assim, já veio para superar isso aí, se entrou com medo... Eu acho, né, mas a gente não teve nenhum basculho, né, nenhum... Não. Enfim, infelizmente. Mas, assim, resumindo, tirando essas ausências aí de barraco, de tretas, eu acho que está legal do ponto de vista de jogo, da estratégia, assim, então acho que a gente pode...